Vem atender os anseios de todos os empresários da parte industrial, que nós não tinha nenhuma lei clara, fazia mais de oito anos que as empresas no ramo industrial não estavam mais se instalando, nem ampliando as indústrias em Pato Branco, e migrando para outras cidades, o qual não era nem um pouco interessante. Então, com esse prefeito, que espero que, com essa lei que o Executivo vai vir aprovar, porque traz muito benefício para o município e para os munícipes também, porque gerando emprego, gerando imposto, eu acho que é muito bom para todos da sociedade. Então, acredito que o prefeito vai sancionar sem maiores restrições, e vamos trabalhar junto com a prefeitura agora, formando o Conselho de DPEM ali, para nós evoluirmos o mais rápido possível e trazermos esse retorno para a sociedade. Temos que agradecer muito aos vereadores, que aprovaram por unanimidade, todos compreenderam a importância desse projeto para o município, porque para nós foi muito gratificante trabalhar em cima disso e ter o resultado que teve. Isso mostra que nós trabalhamos com um projeto sério e foi convalidado pelos vereadores e futuramente pelo prefeito.